E vamos ao anúncio de hoje, meus amigos. Pois é, olha só. Azul pastel 1959. Aí vai ter gente que vai perguntar, Gustavo, você tem plantação de Fusca 59? É, apareceu mais um, né, meus amigos? Esse aqui, como eu disse na cor azul pastel, apresentação de pintura excelente. Carro 1200, já convertido para 6 volts. Do jeito que a gente gosta, né? Frisos e acabamentos em bom estado, bananinha funcionando, lanternas traseiras de vidro Arteb. Ela, como vocês podem ver, rodas originais do modelo fechado, 4 pneus novos, os Goodyear Kelly. São radiais, né? Friso de estribo liso, como tem que ser. E com o interior, com os bancos originais, bancos de estilo sabonete. Pela minha memória, a tonalidade aqui é um pouco mais escura, né? Mas foi feita aí a forração com uma cor parecida com a cor externa, combinando. Posso estar errado, tá, pessoal? Não sei tudo de carro, não. Então, volante alemão, chave de seta, bananinha funcionando, ó, como vocês podem ver. Então, um carro diferenciado para quem busca um Volkswagen ainda da primeira geração. Os faróis, a gente vê que são novos, cromos de para-choque, frisos e acabamentos em bom estado. Um carro diferenciado para você que busca aí em Fusca para rodar ou para colecionar. 319-883-69733, esse é o meu telefone. Por aqui, você pode me chamar no WhatsApp, que eu mando todo o material desse Volkswagen. Lembrando que eu despacho para qualquer lugar do Brasil, tá certo? Ou, acesse também o gustavobrasil.com.br, que lá tem todas as fotos, os vídeos, inclusive vídeo do motor funcionando. Dessa joinha, vou até abrir aqui para vocês verem. É o 1.200. Bomba de gasolina original, ignição original, gerador original também, porém convertido para 12 volts, tá? O carro, como eu disse, está funcional. E, ó, saia H original e berço da frente também, original berço do step. Qualquer dúvida, é só me chamar. O carro se encontra aí em Belo Horizonte. É placa preta. Placa com inicial A. Nasceu em Curitiba, né? Disponível aos interessados aqui em Belo Horizonte. É isso aí, meus amigos. Um abraço, qualquer dúvida, é só me chamar. E acesse o site para mais detalhes desse e de outras raridades à venda aqui conosco. Gustavobrasil.com.br. Valeu!